Bora, bora meus parceiros Aí meus parceiros, um vídeo de uma caçada aí, ó Um belo animal aí, ó Um animal macho No viado catangueiro Olha como ele tá a risca aí meus parceiros Ele chegou aí meus parceiros, na bebida 9h40 da manhã Aí nesse momento aí chegou um gavião meus parceiros E quis pegar umas galinhas d'água, sabe? As galinhas d'água começaram a piar meio alto Piada, umas piadas aí, ele ficou meio a risco, sabe? Aí ele tava uns 70 metros, meus parceiros Aí eu não quis arriscar de espalho não, né? Por quê? Porque o cara tem que Fazer um disparo certeiro, né? Tem que ser um disparo certeiro Pra atirar em... Pra atirar a arma machucando animal não pode não O disparo aí foi... Eu fiz o disparo com um eslubro de 30, meus parceiros O bicho se desligou na hora, viu? Ficou quietinho no canto A 40 metros de distância, viu? Aí ele tava uns 70 metros, meus parceiros Aí eu não quis Tentar o disparo não, sabe? Aí ele tá desse jeito aí, ele vai voltar Entendeu? Daqui a pouco as galinhas d'água começam a gritar meio alto Aí ele se espanta e volta Aí quando é 11h55, ele chega de volta na água Aí é o momento do disparo Beleza? Tá 40 metros Vou botar aí pra ver se vai dar certo aí O YouTube tirou o vídeo do ar, mas vamos ver o que vai dar com isso aí Eu acho que eu... Logo na capa eu botei logo ele bem pertinho Deitado com a carabina, sabe? Aí eu acho que deu errado Vamos ver se vai dar certo aí Eu vou colocar um disparo, beleza? Fazendo disparo, meu pai Aí isso vai dar certo Beleza? Valeu Tamo junto aí Deus abençoe, meus parceiros Se não for inscrito, se inscreve no canal Que nós estamos na correria aí, beleza? Atrás de um frito aí, ó Um belo animal aí Ele deu 17kg É... Com couro e tudo, meus parceiros Quando eu tirei o couro aí Ele foi pra 14kg Beleza? Frito garantido aí Deus abençoe Fica todo mundo com Deus aí Se não for inscrito, se inscreve no canal E tamo junto Vamos pra ação aí, né? Vamos ver o disparo Belo animal Desse jeito Aí, ó Nesse momento aí Ele tá indo embora Desse jeito Ó o frito indo embora Ele vai voltar 11h55 Mas pra você ir aí, dá certo Chama E aí Frito garantido, meus parceiros Aperta que a abima É caceteira, viu? É caceteira, meus parceiros Disparo 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 a 40 metros Eita adrenalina, meus parceiros Olá, meus parceiros Eita, só vocês vendo aqui Adrenalina, meus parceiros Ele chegou 9h, meus parceiros Umas 9h, ele chegou Aí Não deu pra atirar não Ele chegou a uns 60 metros pra frente Aí eu regulei a abima a 40 metros Agora Agora a adrenalina Se você ver, meu parceiro Tirei com o chubeslug A lapada foi cega, viu? Olha, meus parceiros Agora é adrenalina, meus parceiros Disparo Deixa eu ver Deixa eu ver Que hora é 11h55 da manhã Olha lá, meus parceiros Graças a Deus Agora tá gordo, meus parceiros Olha lá, meus parceiros Olha a tremendeira do celular Olha a tremendeira do celular